Aprenda como ganhar dinheiro. Mas será, gente? Será? Diretamente aqui da praça. Aprenda a ganhar o dinheiro. Fácil, fácil, fácil. Mas é muito fácil. Tudo bem, meu irmão? Opa! Gostei do sorrisão. Beleza pura. Olha que maravilha. Aprenda a ganhar dinheiro fácil. Só por onde vai, né? Como? A vida tá... A vida tá difícil. Tá difícil. Como é que nós vamos começar? O que você vai fazer? Ele já vai direto pra prática. É isso. Então, vamos fazer o seguinte. Dezão na mão. Tem? Aí. Filho único? Eu sou um dos dez. Eu sou um dos dez. Você acabou de investir na coisa certa. Certíssimo. Lembre sempre. Tornado. Olha o Tornado. Aquele cara me ajudou. Você não é igual e furacão. Sumonem. Nuestro money. Beleza? Volte sempre. Fica com Deus. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Caramba. Falei pra você prestar atenção na aula. Prático. Ganhar dinheiro. Fácil. O que eu ganhei? Difícil? Você não ganhou meu dinheiro. Você tava me explicando. Não, não sabe? Eu peguei o dinheiro fácil. Agora, o que você faz? Presta atenção. Eu até deixo o material meu aqui pra você. Aí, passa um outro. Trouxa. 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 Batalhadora. Paga aluguel. Paga. Vamos sair fora do aluguel. Fora do aluguel. O que é o cincão? Não. Não. Senta a cabeça. Aí é meu único cinco reais. Senta a cabeça. Onde? Aqui. Na nossa costa, não. É isso aí. Fica com Deus, viu? É isso aí. A aula é essa. É isso aí. Aprenda a ganhar dinheiro fácil. Aprenda a ganhar dinheiro fácil. Ganhar é fácil. Ganhar é fácil. Ganhar é fácil. Ai, merda. A senhora faz o seguinte. Eu tô aqui a pé, não ia? Vai a pé pra onde a senhora queria. Aprenda! Ganhar dinheiro! Passou! Ganhar dinheiro! Passou! Ganhar dinheiro! Passou! Vai! Pera! Ai, ai! Ai, 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 ai! Eu vou... Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Vamos agora, vamos agora! Primeiro, vamos investir. Vamos lá, dá o cintão. O que eu te passei? Eu te passei, já comecei na prática, né? Sim. Beleza? Beleza. E é isso aí. Perdeu, hein, Playboy? É isso aí! Quero meu dinheiro de volta. Quanto tempo eu tirei esse cinguete? Dois minutos. Procure outro trouxa que você tire em dois minutos. Não, não, não. Não, não. Espera aí, pera! Espera aí! O que é o que é? Espera aí. Oh, oh! Aqui. Não só Deus, mas quem está aqui na tua frente? O financeiro que vai ajudar você a... Ser feliz. Sempre feliz. Tem dez reais? Isso aí. E é isso aí. A pegada é essa. É só isso. É muito bom, prático, fácil e passar... É isso aí. Aprenda a ganha. Tô tentando fazer você ganhar dinheiro fácil. Eu ganhei fácil, você procurou outro trouxa pra ganhar dinheiro fácil. E vai gastar todo o din-din na marfada pinga, aposto. Meu, você tá atrapalhando, vem vindo outro trouxelho, sai daí. Pera aí, pera aí, pera aí, tá bom, tá bom. Não, 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 não. A câmera ali, mano.